O nosso próximo recurso é a URL. O professor utiliza esse recurso para colocar links no seu curso, pode ser vídeo, site, tudo que vincule a um link. Então, mais uma vez, você tem que ter cuidado com as configurações de pop-up. Ao clicar no texto que tem a URL, vai abrir no site vinculado a este link. Então, você clicou em cima da URL e abriu o site vinculado ao link. E aí, você vai navegar no texto que o professor disponibilizou para você dentro daquela URL. E aí, você vai diga a URL. Não?